Alô pessoas! Olha quem tá de volta, minha gente! Eu tô muito feliz, gente! Tô voltando aí com o canal no YouTube depois de praticamente 5 anos parada. Pra quem não me conhece, meu nome é Karina Cruzemarck. Eu já tive um blog há 5 anos atrás. Eu deletei em 2012, 2013. Começo de 2013, era o Moda Tag. E eu acabei deletando o blog por algumas coisas da vida. Quem acompanhou meu primeiro post lá no blog, eu expliquei um pouco do que aconteceu. Mas enfim, tô voltando hoje. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube. Eu tô muito feliz de estar podendo compartilhar com vocês um pouco mais a minha vida, um pouco mais as minhas experiências. E é isso, eu espero que vocês gostem. E no meu primeiro vídeo, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência que eu tive quando eu fui pra Amicerdão, pra Holanda. E embora tenha bastante tempo que eu já tenha feito essa viagem, vai completar 2 anos. A minha experiência em Amicerdão foi simplesmente marcante. Foi muito boa. Eu realizei o meu sonho, que foi conhecer Paris. Eu sempre tive esse sonho de conhecer Paris. Mas quando eu conheci a Holanda, eu simplesmente mudei os meus conceitos sobre o que é Holanda. E eu quero compartilhar um pouco com vocês da minha experiência. Porque esses dias eu tava mexendo no meu computador, vendo as fotos da viagem. E eu acabei encontrando uns vídeos da Holanda. E eu queria muito compartilhar com vocês. Em especial, em particular, um museu que eu visitei. Que foi um museu, assim, incrível. Eu tive uma experiência muito linda com Deus. Eu me senti muito próxima de Deus. Embora, né, não seja, assim, nossa, mas... Eu fui em vários outros museus. Eu fui no Museu de Anne Frank. Eu fui... Eu conheci vários museus de Amicerdão. Mas esse em particular, que na verdade não era em Amicerdão. Era em outra cidade. Eu tive uma experiência muito marcante com Deus. Eu me senti muito próxima. E eu não tenho palavras pra explicar, assim. Foi eu e meu tio. Até comentei com ele, quando a gente tava lá, que eu tava sentindo muito a presença de Deus, sabe? É um lugar muito bonito. Tem aqueles laguinhos, aquelas ovelhinhas, patinhos, imuinhos. Ai, gente, é a coisa mais linda. Gente, eu cheguei nesse lugar, assim, eu acredito que foi da vontade de Deus mesmo eu chegar nesse lugar. Porque não foi algo... algo premeditado, sabe? Não foi algo combinado, assim. Eu peguei um trem e eu falei quero ver a exposição de tulipas e simplesmente fui parar lá. E aí eu perguntava pras pessoas como que fazia pra chegar na exposição de tulipas. E as pessoas não sabiam explicar o certo como chegar nessa tal exposição de tulipas. Mas no final das contas nós caímos nesse museu. Esse museu chama Zansi Shanzi. Eu não sei como pronuncia. eu não sei bolhufas do idioma holandês porque é realmente muito difícil. Quando eu cheguei na Holanda eu até assustei. Eu falei, gente, é um idioma muito difícil. É um idioma extremamente difícil. Então eu vou falar pra vocês aqui nome de ruas, nome do museu, nome do restaurante, nome da padaria, da doceria. Mas pra te falar a verdade eu não sei como pronuncia. Eu espero que vocês me perdoem. De qualquer forma, vai ficar aqui embaixo tudo escrito bonitinho. E é isso. Eu espero que vocês levem em consideração que eu não entendo o idioma nem um pouco. Quando eu fui em Amsterdã eu fiquei em um hostel perto de uma estação chamada Estação Vuglitlan. Ai, eu não sei como pronuncia, gente. Mas vai ficar aqui embaixo. E aí eu fiquei próxima dessa estação, tipo, bem perto mesmo. Quando eu cheguei em Amsterdã a coisa que eu mais queria era ir no museu de Anne Frank e ir na exposição de tulipas que eu tinha encontrado na internet. eu estava louca pra ir. E aí eu cheguei no rosto e eu perguntei pro pessoal como que eu faço pra chegar nessa exposição de tulipas. E aí o pessoal me explicou mais ou menos. Fala, ai, pega o trem tal, pega isso. E aí me deu um mapinha. E, gente, eu acredito que as pessoas achavam que a exposição de tulipas era nesse museu Zansi Shans. mas quando a gente chegou nesse museu nós não encontramos tulipas infelizmente porque eu queria muito ter visto as tulipas. Mas independente foi maravilhoso e eu não me arrependo de ter ido. E aí eu fui nessa estação eu peguei um outro trem que na verdade é nessa estação você tem a parte de trem e a estação de metrô. Daí eu peguei um trem pra uma estação que chama Zandit. Eu vou ler aqui embaixo porque tá tudo escrito no meu computador, tá, gente? É numa estação chamada Zandit Zansi Shans que é o nome do museu. Assim que a gente desceu do trem a gente desceu e de cara a gente deu com uma rua que a gente foi direto nela e ela chama Station Strat eu acho e nessa rua tinha uma chocolateria uma doceria e a gente tava com tanta fome querendo tanta comida de sal que a gente nem se deu conta que a gente poderia ter comprado os docinhos eu me arrependo um pouco porque depois eu vendo aí na câmera igual vocês estão vendo aí nessas imagens eu fiquei com um pouco de vontade de ter experimentado os doces mas a gente tava querendo uma coisa de sal e acabou que a gente não comprou depois a gente foi pro museu e a gente ficou tão encantado com as coisas do museu que a gente acabou esquecendo de comprar os doces então se vocês estiverem indo nesse museu eu recomendo muito que vocês passem nessa doceria e comprem os doces e experimentem depois me contem se é realmente bom porque eu fiquei com muita vontade mas enfim a doceria eu vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês aqui do vídeo assim que a gente saiu dessa rua a gente virou a esquerda a gente entrou numa rua que chama Rogstrat ou Rogstrat não sei como pronuncia que é uma metade essa Rogstrat depois outra metade a Lagedite e eu vou deixar as imagens aí pra vocês essa é uma ruazinha da Holanda tão fofas achei a Holanda mais fofa que Paris gente tô caminhando a gente tava procurando pelas tulipas mas as tulipas eram uma exposição que eu tava tendo até falei pro meu tio acabou dia 17 de maio agora aí meu tio falou não tem problema não a gente não precisa ir na exposição deve ter mais tulipas lá e a gente acabou de descobrir que não que não tem mais tulipas realmente era só que eu tinha falado e era uma rua que tinha até uma indústria de coco eu tava sentindo um cheiro muito ruim de coco não era um cheirinho gostoso de coco era um cheiro de coco queimado não tava legal e aí quando a gente tava andando em direção a essa rua a gente deu de cara com o primeiro moinho porque assim na verdade em Amsterdã você encontra aqueles moinhos novos né e tem os moinhos antigos que é mais peças históricas mesmo e a gente ficou encantada a gente tirou várias fotos eu e meu tio e eu realmente me apaixonei assim e aí assim que a gente tirou as fotos nesse moinho tinha uma rotatória e aí a gente foi direto nessa rotatória e encontramos uma padaria ou um restaurantezinho eu não sei o que era aquilo e mas gente só tinha sanduíches maravilhosos e eu amei eu amei eu amei e aí do lado direito dessa rua dessa Laje Lagedite é a gente encontrou um museu né tinha um rio né com uma ponte muito legal a ponte ela se abria assim quando os barcos e os navios passavam gente Amsterdã a Holanda é literalmente um país sobre as águas e eu fiquei muito encantada realmente muito lindo e aí a gente comeu nessa padaria com o nomezinho aqui embaixo e é muito lindo ela é muito linda ela é toda de madeirinha e aí ela é toda branquinha nossa gente ela é muito linda eu me senti literalmente na Holanda e não em Amsterdã sabe porque embora Amsterdã seja uma cidade muito bonita essa cidade esse distrito ele é um pouco diferente ele é mais rural ele tem mais estilo interior da Holanda sabe ele é bem gostoso e depois eu fui pesquisar o nome desse desse restaurante dessa padaria no no YouTube aliás no Google e eu descobri que ele é um restaurante que dá cursos gourmets que eles concorrem a prêmios de gastronomia e eu achei incrível sabe eu vou deixar até a foto pra vocês aqui do sanduíche que eu comi muito gostoso muito leve muito saudável e eu realmente amei depois que a gente saiu da padaria a gente foi pro museu e a gente chegou né no museu Zanchi Shams e na verdade Zanchi Shams ela fica num distrito da cidade de Zanstad eu não sei pronunciar vai ficar tudo aqui embaixo pra vocês e tudo descritinho bonitinho no blog e essa cidade ela fica mais ou menos a 20 minutos de Amsterdão ela fica pelas minhas pesquisas no Google Maps ela fica 17 quilômetros mais ou menos de Amsterdão e aí esse museu é bem legal porque ele tem moinhos antigos eles tem aqueles sapatinhos que são aqueles sapatinhos de madeiras tradicionais da da Holanda né e gente eu fiquei super encantada tirei várias fotos e lá tem né lugar pra vocês tirarem fotos lá tem loja de souvenir pra vocês comprarem lembranças pra levar pra sua família pros seus amigos e lá também tem cafeterias nos próprios moinhos dentro dos moinhos tem as cafeterias lugares que vêm de queijo as lanchonetes enfim é um lugar realmente encantador o lugar o ambiente ele é bem natural você encontra patinhos ovelhinhas tem uns laguinhos e eu acredito que na neve deve ficar maravilhoso infelizmente quando eu fui pra Amsterdã pra Holanda eu fui na primavera então eu não tive oportunidade de conhecer o museu na neve eu acredito que fique lindo até pesquisei depois no Google no Instagram e realmente parece ser lindo e como eu falei com vocês eu quando eu fechava o olho eu ouvia aquelas ovelhinhas aquelas vaquinhas aqueles patinhos gente eu me sentia num filme holandês assim eu sentia muito a presença de Deus sabe eu até comentei com meu tio eu falei tio Anderson se o céu existe eu estou nele eu tô sentindo um pedacinho do céu porque é realmente maravilhoso é muito bom e é realmente maravilhoso se vocês tiverem oportunidade de conhecerem a Holanda conhecerem Amsterdã eu de verdade eu recomendo vocês que vão realmente nesse museu e eu espero muito que vocês possam ter essa oportunidade possam conhecer então é isso gente esse foi meu primeiro vídeo no Youtube espero que vocês tenham gostado eu quis compartilhar um pouquinho com vocês essa minha experiência maravilhosa e eu espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem gostado dê um like aqui de baixo se inscreva no meu canal pra me ajudar a continuar deixe seus comentários dizendo se você gostou qual outra ideia de vídeo eu preciso muito agora no começo de ter ideias de vídeo também então é isso se vocês quiserem mais vídeos sobre viagens sobre o meu casamento enfim qualquer coisa deixem aqui nos comentários espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo um beijo tchau tchau tchau